Como vai o seu português? Oi galera do APTV, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo na cidade de Pedreira e eu estou com a estudante Verônica que aceitou aí o desafio de saber como que está o português dela. Tenho palavras de nível fácil e difícil, sendo que fácil leva na hora 20 reais e difícil ganha 50. Tá, Verônica, a pergunta que todo mundo quer saber, você vai de fácil ou difícil? Vai difícil, vai. Difícil? Meu Deus, que corajosa! Já começamos com tudo aqui no quadro Como vai ser o português. Tira uma palavrinha sem olhar. Atenção! Eu acho que... Tá um pouquinho difícil, mas a Verônica tem chances de ganhar, por que não, não é verdade? Verônica, sorte pra você! A palavra é Icterícia! Tempo esgotado, ficou nervosa? Sim! Não precisa, não precisa. Você é tímida? Não, tímida você não é. Olha gente, a palavra Icterícia se escreve dessa forma, que tem uns que falam Icterícia, né? Então vamos explicar pro pessoal de casa certinho o significado. Síndrome que caracteriza várias doenças definida pela coloração amarela da pele, das mucosas dos olhos, sendo provocada pelo aparecimento excessivo de pigmentos provenientes da bile. Olha, parabéns, você é corajosa, veio aqui, desafiou o 50, não ganhou dessa vez, mas quem sabe na próxima, não é Verônica? Um beijo, gente, obrigada por ter participado. Gabriela é a segunda participante de hoje, mas Gabi, eu quero saber como é que tá teu português, você gosta de português, afinal de contas? Ah, mais ou menos. Mais ou menos? É mais ou menos, é mais ou menos. Você vai de fácil ou difícil? Eu vou de difícil. Tem até aqui um torcedor mirim, gente, como que é seu nome, meu príncipe? Miguel. É o Miguel, gente, é o filho da Gabi que tá torcendo por ela. Coloque a mão no envelope, tire uma palavrinha sem olhar. Atenção, olho no quadro, pincelzinho na mão. A palavra é... Essudação. Gabi, você acha que você acertou ou errou? A palavra essudação, ela é XS. Então, olha, faltou o X aqui, tá bom? Essudação, ação de... Suar, transpiração. Vamos poder saber, mas na próxima, né? Quem sabe? Obrigada pela participação. Vamos lá, então, o terceiro e último participante de hoje do quadro Como Vai Ser Português aqui na Cidade de Pedreira. Nossa, esqueci o nome. João Paulo. João Paulo, gente, credo, minha memória tá horrível. Nossa, a minha, então? É. Neurônio, não tem mais nenhum. E vamos lá, quero saber como que tá o português do João Paulo. Você vai de fácil ou difícil? Ou difícil. Difícil? Tá a mãozinha no envelope, tira uma palavrinha sem olhar. Meu Jesus! Nossa Senhora, tô no meu. Eu quero ver se o João Paulo manda bem no português, gente, ó. E se você ganhar 50 reais, você vai fazer o que com esse dinheiro? Nossa, nem sei. Vou gastar com alguma coisa. A palavra é evanescência. Eu nem sei o que eu escolhi aqui. Paulo! Eva! João Paulo, me fala essa palavra, João Paulo. Nem eu sei nem isso aí. O que será que significa essa palavra, João Paulo? Essa aqui, mãe, é essa aí. Essa aqui e aquela ali, o que será que significa? As duas, tá difícil saber o que significa, né? Vamos mostrar pro pessoal de casa? A palavra é evanescência. Então tem várias regrinhas aqui, olha. Evanescência significa características do que é evanescente, fugaz, efêmero, passageiro, tá bom? Gente, ó, um beijo pra você de casa. Fiquem com Deus e na próxima eu quero ver você aqui participando comigo, tá bom? Até! Tchau, APTV!